Cabrediana? Sim. A mãe nasceu cá? Não, nasceu em Calverde e está em Calverde. E você nasceu cá? Sim. E não veio a Calverde porquê? Não tem como. Não tem como. Qual é a sua ilha lá? É? É a sua ilha. Praia. Praia. E está agora é uma vendeira? Está aqui a vender, o que é que está a vender? Ovo? Já acabou. Já acabou? Agora está aqui? Estão ali as cabritas. Está com vergonha? Não. Não. É que este rosto cá verde da ilha da? Sal. Do Sal. Pois como disse, estamos aqui na roça Bombainho. Esta era uma zona que era o terreiro, o famoso terreiro. As instalações, pronto, estão de facto bastante agradadas. Mas as pessoas cá continuam a lutar pela vida, pelo menos sem a opressão dos outros tempos. Você teve aqui pai também, mãe? É. E com a minha mãe viajo há muito tempo. Já há muito tempo. E porquê que não veio a Cabo Verde? Eu não tenho como ir. Está nem erro. Apagar passagem. Você fala ainda Cabo Verde? Ainda fala? Ainda está a falar? Muito não. Mas já entendo. Entendo, não é? Com o coração também Cabo Verde. Nasceu cá. O pai e a mãe eram da ilha. E qual era a ilha? Ilha do Sal. Ilha do Sal. Ilha do Sal. Mais uma Cabo de Anos aqui, filha de Cabo de Anos, que vai resistindo. Você traz aí a fruta pão. O que é que foi fazer? Capinar? Capinar, sim. Ou colher cacau? Uma capinação. Capinar. Então, ele também já anda a trabalhar? É. Que idade é que tu tens? 15. 15 anos? Então, já andas a comer assim. Já acabaste empreitado hoje? Já, já sim. Quantos metros de capinha que fizeram hoje? Capina. Sim. Capina faz 15, faz 25, faz 30. Ok. Tudo bem. Bom, à minha frente está a Feliciana. Estamos aqui na Roça Milagrosa, muito perto da Roça Bogudo e está aqui a Feliciana. Já há muitos anos nasceu cá, não é? E diga lá, como é a mãe? Eu nasci aqui. Sim. O seu pai, conta lá a história. O seu pai? Meu pai é português. Deu minha mãe barriga, foi embora para Portugal e não ligou. Sim, mas o seu avô? Meu avô morreu aqui. É moçambicano, meu avô é angolano, morreu tudo aqui. Milagrosa. E ficou aqui? Minha mãe ficou aqui, criou nós tudo aqui. Minha mãe veio falecer, nós tudo começou a trabalhar. Você é tonga, então? Eu sou tonga, sim. E agora o que é que faz, Feliciana? Eu tenho o prazer de terra. Tem um pediço de terra? É, que eu trabalho. Cultiva lá o abacate, não é? Tem abacate, banana, cacau, um bocado de matabala. Um bocado de matabala e vai vivendo, não é? Sim. Quantos filhos é que tem a Feliciana? Eu tenho três só, uma menina e dois rapazes. Pois, ainda não tem neto. Neto já tem. Já tem neto. Menina tem, rapaz tem, outro rapaz tem, tudo já tem. E gosta de viver aqui? Eu gostei porque aqui é meu país, eu gostei, nasci aqui. Claro, claro. E então lembras lá do tempo da roça, do babudo? Tempo, o babudo tinha massacre, com milagrosa, tinha. E era difícil na altura, eu digo isso também. Como assim faz? Você depois tinha que capinar, quantos metros? Eram 50 por 50? 50 por 50. E cacau? 10 tinas. Hã? 10 tinas. E 10 tinas de cacau, tinha que andar ali, levantar cedo, formatura muito cedo. Cedo, às vezes até 5 horas a pessoa vai para a capinação, vem para poder ir quebrar cacau. Ainda faz isso. Ainda é do tempo de apanhar a ratazana, lembra? Hã? Você lembra? Hã? Lembra? Eu já vi apanhar, muitas apanhar, mas eu nunca apanhei. Não, lá na altura, quando acabava empreitada, tinha que apanhar a ratazana. E não fazia barulho em casa. Nenhuma criança não chorava fora do horre. Por quê? O patrão manda a guarda moçambicano para vir mandar a mãe para o garoto calar a boca, para não fazer barulho. Era durante a semana, só podia fazer barulho ao sábado? Sábado, só que eles dançavam, fazia boi de cuareja. É, boi de cuareja. E então cantava moçambicano, tocava... Cabo Verdeano, tocava andemônica. Exatamente. Era as coladeiras, não é? É. As coladeiras. E o moçambicano tocava tambor, não é? Eu tocava tambor, punha coisa aqui no pé, dançava. Mas dançavam, exatamente. Eu lembro-me, quando estava lá na roça. Tudo isso, eu vi tudo. Vi tudo. Com que idade é que a Feliciana começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos. Bom, mas na altura, você ainda viu o tempo do chicote, ainda viu? Seu pai, não foi? Quanto lá? Não, meu pai morreu, eu não vi o chicote. Sim, mas o... Meu pai é português. Sim, o homem. Ah, pois o seu pai era português, era feitor? É. E feitor de croça? De plató. Ah, de... Dependência Milagrosa. Ah, era de plató. Como é que ele se chamava? Eu não sei o nome dele, porque a minha mãe não disse, mas a minha mãe faleceu, não disse. Portanto, ele estava com a... a sua mãe era só o modelo? Era só o modelo? Era, isso quase, vivência, vivência. Era quase, exatamente. Então, o que quer dizer é que você é descendente de moçambicanos e de angolanos? Sim. E agora ele está aqui no... gosta de São Tomé. Eu gosto. Adora São Tomé. Este sossego, esta beleza que aqui está. Está bom mesmo. Estes caleiros. Nós temos banana, nós temos cacau, nós temos matabala, agora temos fruta. Qual que a gente pensa é peixe só. Só falta peixe aqui. Peixe só. A gente vende um bocadinho de cacau quando está maduro, ou vende duas pinhas de banana, compra um bocadinho de peixe e já dá para comer. Já dá para viver. Você tem um bocadinho de terreno, não é? O que é que cultiva lá? Matabala, banana, cacau, tem um bocadinho de café. Também? E vai vendendo depois? É. Quando tem café maduro, vende. E trabalha sozinho ou tem com mais alguém? Não, eu trabalho com o meu filho. Há pouco estava aqui uma senhora, ela vem comprar, vem cá comprar. Ela vem comprar abacate, aqui comprar banana, vai vender na cidade. Vai vender na cidade, pois, exatamente. Então, mas agora, bom, vocês dizem que agora há a liberdade das pessoas, é diferente daquele tempo. Não, agora está bom mesmo. Hã? Se a gente quer trabalhar, a gente trabalha, se a gente não quer, a gente pode sentar um dia e trabalhar outro dia. E lá, e naquele tempo? Como era? Naquele tempo tem que ser obrigatório. Era obrigatório. Sim. Exatamente. Bom, você estava a me dizer que na altura não faltava comida. Pois é, mas faltava a liberdade. Liberdade é que era tudo. Era tudo. Vocês só podiam fazer barulho ao sábado, não é? O sábado que gente dança, não pode faltar trabalho, mas agora não. E na altura, o cabardiano tocava, que é, quanto lá? Gaita. Gaita, não é? Era a coladeira. E o moçambicano? Batuque. Batuque. Ali, quase que a chorar. Minha querida. Então, você nunca saiu de cá, nunca foi de cá? Nunca eu mudei daqui, eu nasci aqui, estou aqui até hoje. Está aqui, gosta... Minha mãe morreu aqui, minhas tias tudo morreram aqui. Ficou nós aqui, nós está a trabalhar, aguentar. É uma... A Feliciana Tonga, descendente de pais, ou não, pais não, de avós. Avós... Avós anglano, avós moçambicano. Ah, caramba. Tudo morreu aqui, na Milagrosa. Na Milagrosa. A Milagrosa era uma borroça, tinha muito cacau, não é? Tinha muito cacau, mas agora... Tem, agora cada um tem o seu bocado, não é? Um bocadinho, um bocadinho, cada um trabalha o seu bocado. É, agora também está bem assim, não está? Assim está. É, cada um vai desenrascando a vida. Arrasca um bocadinho, a semana que cacau está maduro, gente quebra. A semana que você vende banana, a semana vende fruta. Fruta-pão, jaca. Um bocadinho, um bocadinho jaca. Tem jaca? Agora a jaca está parida. Está parida, agora a jaca não está? Agora está muito... Está em parição agora. Está aqui uma madeira aqui, vem ver. Olha, ó Feliciana, você lembra do Pereira do Babudo, do administrador? Eu lembro, sou Pereira assim, administrador. O que é que acha lá do super? Aqui é o cacau, temos aqui cacau, não é? Aqui a árvore do cacau, este cacauzinho está bonito. Então o que é que vemos? Aqui está mais bonito. Está, está mais bonito, Feliciana. Então temos aqui a jaca, a jaca está lá em cima. Está parida. Está parida também. Está parida também, não é? Pois, nós estamos aqui a caminhar por uns caminhos, por uns pontinhos. Não viu como está parida. Está a ver? Estou a ver, tem aqui banana, banana não falta, não é? Eu. Que lembrança é que você tem do Pereira do Babudo? O que é que achava? Olha, isso já eu não estou a lembrar mais não. Sim, porque já fui há muitos anos. Com que idade é que tem agora, Feliciana? Eu? Tenho 59 anos. Pois, ainda era pequenina. Eu quando fui lá para a roça, está aqui, aqui à minha frente está o filho do Tonga. O filho do Tonga. O Tonga que era, na altura, lá... Também é filho do Tonga. É. No Ganga do Babudo. É, no Tonga não. No Ganga, é filho do Ganga, ele é exatamente, que era o moleque do patrão. Está a ver? Era o moleque do patrão. Mas, oh Feliciana, vocês, há quem diga, ah, pois, na altura não faltava comida. Pois é, não faltava comida. Agora também não falta comida. Aqui quem queira trabalhar, não é? Quem trabalha sempre tem comida. Evidentemente, e na altura tinha comida e não tinha liberdade. Não tinha liberdade. Vocês tinham que levantar cedo, a que horas? Para ir trabalhar. Ok, 5 horas, 4 horas, tem que levantar para preparar, que é para ir para o trabalho. Claro, claro, era difícil, não é? Mas, oh, eu ainda me lembro, quando cheguei cá, que vez em quando o capataz, é pá, dá-lhe uma chibatada. Você não viu isso? Eu vi aqui na Milagrosa, mas eu nunca tomei, e nem minha mãe também nunca tomou. Chibata. Minha mãe era pontual no trabalho, quando serve uma pessoa pontual, não toma porada. E se não fosse pontual? Toma porada, toma chicote. Chicote. Sim. E quem é que dava chicote? Era o capataz. Era o capataz. Era o capataz. E a reguada era lá no escritório, não? Lá no escritório. É, como é, quando, dava reguada porquê? A proposta de quê? É quando tem falta de respeito. Ah, é? Portanto, às oito horas, a partir das oito horas, já ninguém podia fazer bruxo. Ele tem que tapar a boca a silêncio. Até a criança também não podia falar. Mas pode chorar. Não podia chorar a criança? Não. Como assim, quanto lá? A criança não pode chorar, porque se está a chorar, está a perturbar a outra pessoa para dormir, e de manhã para levantar cedo para ir trabalhar. Tinha de tapar a boca à criança. Mãe tem que dizer, cala a boca, cala a boca. Ok, bom, está aqui a Feliciana, um velho testemunho, mas ela, do antigamente, mas ela não virou costas, ela continua a trabalhar neste idílico paraíso, nesta maravilha. O Santo Tomé continua a progredir. O Santo Tomé, as roças estão, já não são o que eram, mas também a herança que deixaram é uma herança só de sofrimento, não é? É uma herança de sofrimento. Sofreram muita gente lá. Era difícil de trabalho. Eu também andei lá a marcar, eu e o capataz, marcavamos, era 50, corda colera, é por 50 ou por 50, não é? 50 ou por 50. Muito trabalho. Muito, ok, gostei muito, Feliciana, felicidades para si. Grande mulher, grande mulher, bonita mulher.